Tô me sentindo tão linda hoje que eu acho que vou chegar em casa e vou me namorar. Eu nasci no Mato Grosso e lá a música sertaneja é muito feita. A insistência foi enorme pra cantar a música sertaneja e finalmente eu sucumbi. E a gente vai tocar agora e cantar no meu caso. É uma música que eu ouvi com o milionário Zé Rico. Só que do nosso jeito. Não adianta mais. Chega de sofrer, chega de chorar. Você abusou demais. Já não temos mais condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde eu chorei, você jurou. Onde chorei, você chorou. Minha proposta, você aceitou. Amei demais, você abusou. Meu coração, você maltratou. Tudo que eu fiz, você zombou. O que eu era, nem sei quem sou. Vai pro inferno com o seu amor. Só eu amei e você não me amou. Não adianta mais. Chega de sofrer, chega de chorar. Você abusou demais. Já não temos mais condições para continuar. Onde eu andei, você andou. Onde jurei, você jurou. Onde chorei, você chorou. Minha proposta, você aceitou. Amei demais, você abusou. Meu coração, você maltratou. Tudo que eu fiz, você zombou. Do que eu era, não sei quem sou. Vai pro inferno com o seu amor. Só eu amei e você não me amou. 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 Obrigado.